Olá, meu nome é Denise Escúcio, trabalho no Departamento de Educação Inclusiva da Secretaria Municipal de Uberaba e hoje estamos aqui para conversar com vocês um assunto que julgo de relevância e importância, principalmente para um dos momentos que estamos vivendo atualmente. Nós vamos falar aqui sobre a família, sobre a educação inclusiva, que é a educação da pessoa com deficiência e vamos falar disso tudo dentro dos momentos que estamos vivendo agora, que é a pandemia. Então, direcionando um pouco a nossa fala, nós vamos abordar quatro aspectos importantes para que vocês também se norteiem no meu raciocínio, nas perguntas que possam surgir, que depois a gente pode vir a conversar, que eu vou deixar o meu contato com vocês. Então, nós vamos falar inicialmente da relevância da família e o seu papel na função social, na sociedade. Vamos depois dizer da família como referência para o desenvolvimento humano. Vamos também dizer sobre a família e a pessoa com deficiência, conversar sobre um pouquinho disso. O que os pais vivenciam, o que nós podemos fazer. E vamos falar um pouquinho dos tempos dessa pandemia. Como que a gente faz com isso tudo dentro de um momento tão conflituoso e tão difícil, mas que tenhamos certeza que isso vai passar. Então, iniciando com as nossas reflexões, nós vamos iniciar dizendo sobre a relevância do papel social da família. Eu vou utilizar aqui uma fala muito que o nosso Cortella, grande filósofo Cortella, trabalha muito, que é a questão da família atual. Como que está essa família atual? Como estão os desejos dessas pessoas? Como que estão as nossas relações com as nossas crianças e com os nossos jovens? Atualmente, as nossas crianças e os nossos jovens, eles praticamente fazem dos pais quase que uns escravos, né? Uma ditadura que eles pregam na questão da satisfação dos seus desejos, dos seus quereres. E isso, como nós estamos vindo de uma geração que fomos criada com uma base da repressão, geralmente os pais cedem a esses filhos ou por culpa ou por necessidades não especificadas ou até mesmo para ficarem livres e acharem que aquilo é mais prático. Então, muitas das vezes os filhos nos colocam em situações de cheque, né? Se não me der isso, é porque você não me ama, que você não gosta. Se não me der isso, eu vou me matar. Então, por que você não faz isso? É porque você não gosta de mim. E isso tudo, nós estamos colaborando com a criação de uma pessoa que sempre deseja que seus desejos sejam satisfeitos a tempo e a hora. E nós sabemos que para a gente viver em sociedade, a gente precisa de ceder muito, né? A gente faz as nossas opções, mas a gente precisa também de negociá-las. E isso vão se criando jovens, né? Crianças e jovens consumistas, né? Sem compromisso, porque o meu pai me dá, minha mãe me entrega, é um celular da moda, é um jogo de computador mais recente. E isso tudo é só por bens materiais. E aí, nós vamos vendo isso como uma coisa comum entre as famílias, né? Como se isso fosse uma coisa normal. Porque a hora que nós sentamos com os nossos amigos, com os nossos parentes, geralmente as crianças e os jovens têm essa mesma necessidade e têm esses mesmos comportamentos. E vamos achando isso muito comum e muito normal e passamos distraídos sobre isso. Então, vira uma normalização dessas ações, desses comportamentos. E aí, eu trago uma reflexão do Cortella para a gente pensar, né? O mundo que vamos deixar para os nossos filhos depende dos filhos que vamos deixar para esse mundo. Então, que mundo que nós queremos deixar para eles? Então, precisa da gente pensar que mundo que nós vamos fazer com eles agora. E então, essa distração que a gente, muitas das vezes, a gente encobre, vai colaborando para formar essas pessoas sem compromisso, sem respeito, sem ética, sem valores. E isso é o nosso compromisso, como pais, como família, como educadores. Eu conto aqui um caso para ilustrar essa questão que os filhos nos testam a todo momento e dessa necessidade que os filhos têm também, não só de adquisição, mas que a todo momento, testando os pais, eu tenho quatro filhas e hoje elas estão mais adultas. A mais nova tem 13 anos e a mais velha tem 29 anos. A uma das filhas do meio, sempre que ela vinha da escola, vinha faltando algum material do seu estojo, dos seus materiais escolares. Filha, o que aconteceu? Ah, eu emprestei para alguém, não me devolveu, caiu, eu não vi. E cada dia tinha uma desculpa, era uma régua, era um lápis, cada dia era um material. Até que um dia eu disse a ela, filha, amanhã, se você chegar e não trouxer o material, tiver perdido, esquecido algum material, você vai ficar de castigo. Eu vou te dar uma surra e você vai ficar de castigo. Você vai apanhar e vai ficar de castigo. E aí ela foi para a escola. Quando retornou da escola nesse dia, ela estava sem a borracha. E aí eu cumpri o que eu prometi. E aí ela ficou indignada, ela tinha uns seis, sete anos na época, ficou indignada. O pai dela na época ficou indignada. A família, por que bater e colocar uma criança de castigo por conta de uma borracha? E hoje, atualmente, a gente conversando sobre isso, ela me conta Mãe, você acredita que eu sabia que você ia fazer aquilo? Eu até falei assim, vou deixar minha borracha na escola para ver se a minha mãe vai cumprir o que ela me prometeu. Se ela vai me bater e mesmo me colocar de castigo. Então, eu estou contando isso para ilustrar o tanto que eles testam a gente. E se na época eu falo, relevo, falo, ah, deixa passar. Então, são coisas pequenas, são coisas miúdas. Pequenos episódios é que nós vamos educando os nossos filhos e as nossas crianças. Então, ainda utilizando da filosofia do Cortella, ele disse também que além dessa questão do querer, do consumismo e da falta do compromisso, nós estamos numa sociedade que os jovens e as pessoas estão vivendo a miogenização do mundo. O que é isso? É a regra do miojo, né? Instantâneo e pronto em três minutos. Rápido e veloz para ser consumido. Então, três minutos para a gente estabelecer relações, três minutos no trabalho, então tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser veloz para a gente acabar. Então, precisamos de ter muita atenção nessas questões, principalmente nas nossas relações. Ao mesmo tempo que a gente já conhece as pessoas, depois ali a gente já desentende, já não dá mais tempo nem para você conhecer profundamente a pessoa, ver que problema que ela está vivendo, que situação que ela se encontra. Os jovens logo conhecem, namoram, moram junto, casam, separam, casam de novo, tudo muito rápido e veloz. E para fazer, tem muita pressa, eles ficam com muita pressa. E pressa para fazer e para chegar onde? Para fazer o que e para chegar onde? Isso é uma coisa que a gente sempre pergunta, né? A gente precisa de sempre estar questionando. Para quê, né? A gente precisa de ter essa questão. Por quê? A questão da rapidez não quer dizer que seja o mais certo, que seja prático, mas que seja o fundamental. Então, tudo a gente precisa de refletir. As nossas comidas, com o que a gente come hoje? Muito fast food. Qual que é o tempo de preparo daquela comida? De sentar todos na mesa, de esperar todos para comer. Isso faz falta para as nossas crianças. Comer junto com todo mundo na mesa. Um hoje come no quarto, o outro come na sala. Assistir um filme, um programa de televisão juntos. Hoje, cada qual tem o seu telefone, tem a sua televisão no seu quarto. E estamos educando e criando jovens com uma dificuldade enorme de socializar, de conversar, de escrever. A gente vê aí o Enem, a corrida deles, o trabalho, o conflito, a batalha com a escrita, a dissertação da prova, a redação. Então, isso tudo é uma falta de convivência, de interação uns com os outros. Mas na questão da conversa, do curtir a família, curtir os parentes. Porque pela internet, a gente tem muita interação. Mas é eu do lado de cá e a pessoa do lado de lá. Isso é muito complicado. Nos tempos atuais, a gente está precisando de ficar assim. Foi uma necessidade que o mundo nos impôs, até mesmo para a gente refletir sobre isso. As pessoas ficarem em cada qual nos seus cantos e refletirem e sentir a falta uns dos outros. Porque nós nos tornamos humanos na convivência com os nossos pares. Ninguém nasce humano, ninguém nasce gente. Nós aprendemos a ser gente a cada dia, a cada momento, junto com os nossos pares. Junto com outras pessoas. Continuando a nossa reflexão, eu trago aqui para vocês, ainda dentro dessa proposta da atualidade, da família atual, dos hábitos atuais, como que vão ficando esses jovens, consumistas, sem o compromisso. E aí são jovens que querem aproveitar o máximo, aproveitar a vida ao máximo, como se ali fosse o último dia, a última hora. Mas um jeito de aproveitar diferente. Um jeito de aproveitar que eu preciso de beber até eu entrar em coma, perder os sentidos. Eu preciso de me drogar até eu perder os sentidos. Usando a droga, saindo da realidade, não tendo um compromisso com as pessoas. Hoje eu conheço uma pessoa, combino uma coisa, depois eu não cumpro aquele compromisso. Então, é esse tipo de aproveitar. E nós estamos deixando os jovens com esse tipo de pensamento, os jovens sem história, sem sonhos, sem propósitos. E como que nós vamos querer uma mudança na nossa sociedade se nós não estamos trabalhando esses propósitos com as crianças e com os nossos jovens que vão ficar por aí? É uma pergunta que eu deixo para vocês. É o aproveitar, é o viver sem limite. Como que nós vamos, que a gente pode confiar um mundo que vai ficar nas mãos dessas pessoas? E aí, trazendo também aqui no contraponto da miogenização do mundo, o Cortella traz a pamonhalização da família. O que é isso? Fazer a pamonha, né? Fazer pamonha dá trabalho, exige paciência, exige equipe, exige tempo. Então, como que seria isso? Esse tempo, né? Desde a colheita do milho até o último processo, que é o do cozimento, a gente precisa de pessoas para desenvolver as tarefas. Então, é um trabalho de comunhão e de partilha. É um trabalho de ficar junto. É um trabalho de viver em grupo, de vida em grupo. E é um trabalho que compreende um processo. Então, se isso a gente levar, essa reflexão para a criação dos nossos filhos, para a educação das nossas crianças, para a nossa família, Qual que é o tempo que eu tenho para dedicar a essa família? Qual que é o tempo que essas crianças têm para conviver com os mais velhos? Quais são as tarefas que essas crianças, que esses jovens têm dentro da família? Qual que é a tarefa que eu também tenho? Qual que é a partilha que eu tenho que me doar? E qual que é aquela que eu tenho que receber? Então, são reflexões para a gente levar para o nosso dia a dia e que muitas das vezes a gente não vai ter a resposta imediato. Mas que se isso virar um hábito e um costume, isso pode ser muito facilitado nas nossas relações e na nossa convivência familiar. E aí, a gente parte para a questão da família como referência. A família como referência no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento desse jovem. Compreender que o desenvolvimento da criança na família depende das relações interpessoais. Então, muitas das vezes, as crianças sentem profundamente os problemas, passam por situações conflituosas, amargamente, mas devido ao enfrentamento que o adulto colocou para esse conflito. Se o adulto passa isso com raiva, com depressão, com angústia, com medo, a criança também vai passar. Porque se ela vê a referência dela sofrendo daquela forma, ela também vai incorporar esses sentimentos, irá incorporar esses sentimentos. Se, diante de um problema, de um conflito, o adulto reage de forma positiva, otimista, alegre, não temendo, né? Lógico que existem momentos que as nossas forças se esvaem, mas a gente procurar lá no fundo essas forças, demonstrando que aquilo é uma coisa pequena, que nós vamos dar conta de passar, de sobressair daquele conflito, mesma coisa as crianças também irão passar. De forma alegre, de forma corajosa, de forma consciente em seus problemas. Então, tudo depende das nossas reações e dos nossos comportamentos e daquilo que a gente tem dentro de casa, nas nossas relações com as nossas crianças. Oferecer à criança oportunidade para observar essas diferenças, essas diferenças de conflitos, de comportamento entre as famílias e entre as pessoas, para que isso ela leve para a vida dela. A família como referência de desenvolvimento humano é muito importante quando a gente pensa assim. Muitos acreditam que podem viver sozinhos, que podem viver sem a família. A família é um centro de referência e ela é como se fosse uma máquina cheia de engrenagens. E as engrenagens, ali, cada peça pode ser um sistema, uma peça como um sistema que ali eu tenho que ter limites, tem regras e limites. Uma peça e um sistema que eu tenho ali, formas de adaptação, como que a minha família adapta melhor as situações. As regras e limites, as engrenagens e peças de um sistema, que são as instruções que eu passo, quais são os meus ensinamentos, os valores, as atitudes que eu passo. Isso tudo são engrenagens desta peça, que para funcionar, para ter o óleo dessa máquina, a graxa dessa máquina funcionar, é a graxa da gratidão, da compreensão, do respeito e do amor. Então, isso tudo vale como referência para um bom funcionamento de uma família. Seja ela organizada da forma que estiver organizada. Dois pais, duas mães, um pai e uma mãe, uma avó e um pai, uma tia e um pai, um pai sozinho, uma mãe sozinha, com a tia, com a avó. Seja ela do jeito que ela estiver organizada. O que ela precisa é de ser uma máquina com essas peças e engrenagens e com esse funcionamento percorrendo as engrenagens. Do amor, da compreensão, do respeito, e da reciprocidade, do diálogo. Agora, isso tudo, nós trabalhamos agora a questão da família na sociedade atual, dela como a referência. E a família da pessoa com deficiência? É diferente disso? É um questionamento, uma reflexão que eu deixo para vocês. Será que ela é mais difícil? Ou será que ela é a mesma coisa? Ou será que é mais fácil? Então, vamos pensar. Geralmente, as pessoas com deficiência, elas vivem numa sociedade excludente. Então, ela vai enfrentar esses problemas, esses conflitos, com mais intensidade. Não que sejam piores, e nem que seja melhor. Mas que ela vai enfrentar esses conflitos, com maior intensidade. Porque a pessoa com deficiência, ela tem necessidades específicas. As necessidades são bem específicas. E essas necessidades, influenciam diretamente na dinâmica da família, e no ambiente dessa família. Então, às vezes, conforme a deficiência, a dependência, a falta de autonomia dessa criança, as patologias, as doenças que, às vezes, uma deficiência impõe, ali é desgastante, é exaustante para o membro da família, para os membros da família. Então, ela acaba exigindo um esforço maior desta família para que se funcione como uma referência, como eu disse para vocês, desse desenvolvimento da pessoa humana. Então, para, do início da vida dessa pessoa com deficiência, né, existiu uma gravidez. Essa mãe ficou grávida, esperando um filho, e ela fez projetos para esse filho, ela fez planos para esse filho. E aí, ele nasce com deficiência. E a partir daí, nós vamos ter que trabalhar com essa família para que ela mate esse planejamento, mate esses projetos para esse filho dito normal. Que ela agora, ela precisa de pensar e viver, sentir a situação da pessoa com deficiência, da criança com deficiência. Então, para que ela mate esses sonhos, esses projetos, ela vai viver uma situação que nós chamamos de luto. E o luto da mãe, da família da pessoa com deficiência, ele tem alguns estágios, né, e esses estágios, muitas das vezes, eles não são lineares, não são, não acontecem da mesma forma com todas as pessoas, né, eles variam de família para família, de pessoa para pessoa. Então, o primeiro estágio que o luto coloca a mãe, geralmente, a gente fala mais a mãe, mas aqui a gente vai ampliar para a família, é o estágio da negação. Ela não vê que o filho é deficiente, ela não quer acreditar, ela não quer ver, ela não quer acreditar, ela se exola na negação, na desculpa de que ele vai melhorar, aquilo vai passar, é só uma fase, que as crianças têm diferentes ritmos, que ali uma vai, uma hora ela vai conseguir andar, ela vai conseguir falar e ela fica nessa negação. A partir do momento que ela começa a, nessa negação, mas ela começa a ver e a comparar o desenvolvimento do seu filho ou da sua filha com as demais crianças, ou a escola, ou o médico vai esclarecendo, ela entra num processo que ela começa a reconhecer essa deficiência. Ela começa a reconhecer essa deficiência e aí ela entra num processo de raiva, raiva, né, e questionamentos. Por que comigo? Por que com a minha filha, com o meu filho? Por que com a minha família? E aí ela começa a tomar raiva. Toma raiva dos médicos, toma raiva das professoras, toma raiva até de Deus. E esse processo de raiva, de revolta, comparado, vai avançando, né, vai avançando e aí se ele encontra um amparo, se ele encontra um esclarecimento, essa mãe começa a procurar fazer negociações, fazer negociações com o médico, fazer negociações com bezedeiras, fazer negociações com medicamentos, dizendo e propondo que a cura, na busca da cura e que a gente sabe que não existe cura para a deficiência. A deficiência não vai ser curada. As consequências que ela traz podem ser trabalhadas e amenizadas? Sim, mas ela não vai ser curada. E daí ela procura todos esses subterfúgios para poder na busca da cura. Até que ela cansa, né, se sente frustrada e aí a gente chega no estágio da depressão. Essa mãe chega no estágio da depressão. Esse estágio é um estágio que traz muito medo, muita angústia, muitas perguntas também, muita frustração e acima de tudo uma pena enorme. Uma pena da sua filha, do seu filho deficiente, uma pena do marido, do esposo de ter um filho assim e uma pena de si mesmo. Até que se chegue, possa chegar isso trabalhado, se possa chegar na aceitação. A aceitação, eu trago aqui para nós, para a nossa reflexão, uma frase da Laura Patron, que tem um filho com deficiência e ela trabalha muito com essa temática. Ela diz que aceitar é acolher o que te aconteceu e escolher para onde você vai com isso e como. é parar de brigar com a vida e começar a enfrentá-la com respeito. Então, quando a gente entra nessa definição, reflete essa definição, a gente percebe que houve aqui uma mudança total de foco da deficiência. Mudou o olhar para a deficiência. A partir do momento que eu começo a encarar a deficiência, saber que ela ali acontece, o que eu quero fazer com isso e para onde que eu quero chegar. Trabalhar com respeito, eu começo a vislumbrar pequenos avanços no meu filho com deficiência, no meu aluno com deficiência, no meu amigo com deficiência. A partir do momento que eu começo a encará-lo, que ele tem capacidade, que ele tem as suas habilidades, o mínimo esforço que ele faz, o mínimo desenvolvimento é uma conquista para nós, para os pais, para nós, professores e educadores. E uma das coisas que ajuda muito os pais, as famílias a conquistarem essa aceitação pela experiência que a gente tem com as famílias, pelas leituras que a gente tem feito, são os grupos de apoio a essas famílias, que pode ser vindo das escolas, que pode ser dos profissionais, vindo dos profissionais da saúde, que podem ser feitos com as mães das pessoas com deficiência. Esses grupos de apoio ajudam muito essas pessoas, essas mães, essas famílias a passarem mais tranquilamente por esses estágios que aqui eu disse a vocês. Outra coisa importante que a gente precisa de ressaltar, que esses estágios, eles, muitas mães e muitas famílias não passam por todos os graus desse estágio, né? Por todo esse processo. E outras famílias nem chegam ao estágio da aceitação. às vezes o filho chega a falecer, a família chega a desestruturar toda, a mãe chega também a falecer e não se concluiu o processo desses estágios, não chegou-se a aceitação. Então, é muito importante nós, né? Que somos profissionais e que temos essa informação, levarmos isso em consideração, sabermos desses estágios com profundidade, sabemos caracterizá-los e identificar nas famílias, nas mães, né? Eu ressalto muito aqui as mães porque geralmente são as mães que ficam com seus filhos com deficiência. Então, é importante a gente compreender e dar esse apoio constante, entender essas reações de culpa, de negação, de inferioridade, de confusão, de desamor, de raiva, esses questionamentos, levar em consideração essas, quando elas trazem essas crenças religiosas. Então, a gente dá esse suporte, esse esclarecimento, né? E não deixar com que elas percam a esperança, né? é a confiança e a credibilidade em seu filho. Que isso pode surpreendê-la demais, né? Então, é necessário que façamos um acolhimento e um suporte emocional para essa família. Oferecer um espaço de escuta, como eu disse anteriormente, com esses grupos de apoio, com esses encontros que podemos proporcionar dentro das nossas escolas, dentro dos nossos ambientes de trabalho. Orientações sobre a rotina e os cuidados diários. Às vezes, uma simples orientação de como manusear essa criança, de como trocar, de organização do ambiente, do espaço, vai facilitar a vida dessa pessoa e da pessoa com deficiência terá mais qualidade de vida. fortalecer esses vínculos da família com as instituições que frequentam, da escola, do hospital que frequenta, dos ambientes que elas estão ou das associações que frequentam. Então, prestar atenção de como que essa família está organizada. Lembra que eu falei da engrenagem? Das regras, dos limites, da adaptação, das instruções, como que isso está funcionando. Todas as engrenagens estão funcionando e como que elas estão funcionando? Por meio do respeito, do amor, da compreensão? Ou não? E a gente dar essas orientações. Nós, como os profissionais da educação, profissionais da saúde que têm mais conhecimento, pessoas que estamos relacionando com as pessoas com deficiência, que já dialogamos, já escutamos essas pessoas, nós temos a obrigação, sim, o compromisso de fazer isso, de oportunizar isso. Uma outra coisa também que a gente trabalha e escuta muito quando a gente está no meio, né, das mães, dessas mães, algumas queixas recorrentes, são queixas que sempre vêm com muita intensidade e que muitas das vezes a gente fica até cheio de tantas vezes que elas são recorrentes, né? A falta, elas queixam muito, as mães e as famílias queixam muito da falta de amor para com os filhos, para com elas, o preconceito muito grande levando à exclusão, a criança dela vista como um problema, ai que problema, a hora que essa criança chega então na escola, chega no trabalho, o jovem chega no trabalho, é como se fosse o problema daquele momento, daquele lugar e o problema leva a pessoa a acreditar que ela não é querida, que ela não é desejada e como que fica a criação, o emocional dessa criança, desse jovem sentindo que não é desejado, como que fica essa questão da autoconfiança, da autoestima, queixam-se também que a sociedade é muito dura, que tem a falta de afetividade e queixam-se estar muito sozinhas, as mães se queixam de estar muito sozinhas, sozinhas, né? Por quê? Os amigos não querem se aproximar, né? Por falta de informação, por falta de conhecimento, temem a aproximação. Os parentes temem também essa aproximação porque não querem se envolver, pegar o compromisso, a responsabilidade, por falta também de conhecimento, por falta de informação, por falta de afeto, por falta de amor. as mães de coleguinhas na escola não evitam, né? Aproximação, não querem aproximação por medo, por também receio e também por N questões. As avós também se reclamam cansadas com idade avançada e com pouca saúde para ajudá-las e geralmente como eu já havia dito anteriormente os pais nessa função muitas das vezes não estou dizendo que isso seja uma regra mas que nós estamos trabalhando aí com as pessoas com deficiência vemos isso constantemente geralmente os pais eles vão embora e largam as mães sozinhas com os filhos com deficiência e mais uma vez essa mãe se frustra porque ela quer dar conta de tudo sozinha e tenham certeza ela não vai dar conta e aí ela começa a entrar naquela questão da frustração se ela tiver entra em depressão da frustração de todo um desamparo e um apoio emocional então nós precisamos sempre de pensar que nós podemos sim colaborar com essas mães com informações claras com o controle dessa ansiedade que tanto as levam ao desespero e atrapalha o desenvolvimento e o desempenho dessa criança fazer alguns encaminhamentos de visto que nós temos mais acesso às informações esclarecimentos fazer encaminhamentos às vezes a outros serviços serviços psicológicos de assistência social ver se essa mãe tem essa família recebe um benefício que eles têm direito aos professores adequados então aconselhamento e apoio familiar todos isso que a gente pode orientar e encaminhar fazendo uma proteção uma rede de proteção para que essa família essa mãe tenha força e não se sinta que está sozinha na educação desse filho uma outra questão que é muito importante que nós aqui ressaltamos sempre como profissionais mas e como pessoa eu não sou do campo da educação eu não sou do campo da saúde mas e como pessoa o que que eu posso fazer para colaborar com essa pessoa com deficiência e com o processo de inclusão processo de inclusão é um processo grandioso é um processo é um lindo processo grandioso e de grandes discussões né discussões em grande esfera em grandes esferas como eu disse a vocês na saúde na educação no transporte na segurança no social mas e o que que eu posso fazer como pessoa você ali na sua casa na sua rua no seu bairro o que que você pode fazer para essa pessoa com deficiência olha a calçada a calçada está adequada para uma pessoa com deficiência como que é essa calçada como que são as ruas como que estão as ruas existem muitos obstáculos tem demarcações e a escola que você leva seu filho ela tem o acolhimento necessário para todas as pessoas com deficiência para todas as diversidades que existem ali ela proporciona uma aprendizagem realmente para todos como que é que acontece isso né e essa mãe que você conhece que você vê todo dia na porta da escola chegando com o filho deficiente você já aproximou dela já conversou com ela já procurou ouvi-la já chamou para ela para tomar um café com você fazer um programa para você a conhecê-la melhor o que que é como que é que você já pode ter feito por ela então você já viu uma criança deficiente você já olhou nos olhos dessa criança com deficiência já pegou no colo já viu o sentimento que essa criança tem e qual o sentimento que você vai ter às vezes você é muito mais fácil do que você imagina às vezes não é uma coisa tão difícil de fazer igual você tem na sua cabeça e isso são coisas que nós podemos fazer onde nós estamos em qualquer lugar você pode trabalhar por um trânsito mais inclusivo você pode trabalhar por uma segurança mais inclusiva porque excludentes são os projetos são os designs são as ruas são as coisas e não são as pessoas as pessoas deficientes elas não são as pessoas o grande problema e o grande desafio o grande desafio é a nós nos adequarmos a nossa sociedade se adequar à pessoa com deficiência a sociedade se adequar às diferenças então tudo isso se a gente começar a trabalhar e a fazer desta forma igual nós estamos dizendo começando ali no nosso pedacinho né no nosso entorno isso vai se multiplicando se cada um dentro do seu pedaço for fazendo a sua parte isso vai se multiplicando e aí realmente viramos uma sociedade inclusiva estamos a caminho ainda há muito o que se fazer mas estamos a caminho e isso não está só nas mãos dos governantes não está só nas mãos das professoras dos médicos dos terapeutas isso está na mão de todos nós nós somos temos o compromisso sim de fazermos isso dentro agora dessa visão toda que nós tivemos de família da pessoa com deficiência de família como função essa função social da família na atualidade como que isso fica nesses últimos meses que estamos vivendo essa pandemia o que que isso traz isso modifica a pandemia como eu já havia dito anteriormente ela veio para dar uma parada e para todos nós refletirmos as nossas posições as nossas posturas as nossas ações o que que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor e a organização né a da Nações Unidas do Brasil né ela tem aqui algumas considerações né para a gente poder fazer dentro dessa sociedade incluindo a pessoa com deficiência que não é muito diferente daquilo que a gente já colocou aqui né o apoio para promover a igualdade parceria na educação saúde e no social então principalmente aqui com o foco né o acesso ao trabalho como que ele vai chegar lá o que que ele pode ter de proteção como que ele pode fazer isso considerando a sua deficiência uma comunicação acessível em libras legendas websites e tecnologias específicas para a pessoa com deficiência principalmente que estamos trabalhando agora muito com a questão virtual como que isso a gente tem que pensar nas pessoas com deficiência em relação a esse primeiro tópico né o apoio para promover a educação a questão da igualdade e o acesso à educação abrindo um parêntese aqui nós da Secretaria de Educação Departamento de Educação Inclusiva está preparando atividades flexibilizadas para as crianças com deficiência está sendo um grande desafio porque essas atividades elas são postadas numa plataforma virtual e lá os pais pegam essas atividades nas escolas atividade impressa quem não tem acesso à internet os pais que não tem e aqueles que tem podem fazer via internet mesmo em suas casas e isso está sendo um grande desafio para a nossa equipe mas estamos aprendendo muito estamos aprendendo e acredito que estamos mexendo com muitas crenças com muitos valores que estavam cristalizados inclusive dentro do nosso meio-mejo de professores ainda as Nações Unidas do Brasil colocou para as pessoas com deficiência uma proteção social que é pela garantia do seu emprego porque geralmente eles têm o direito de ser conforme a deficiência de estarem afastados do trabalho via atestado mas e esse emprego depois ele vai estar garantido então lá está essa cláusula da proteção social do trabalho dos direitos ao trabalho com normas específicas para garantia da sua saúde e da garantia do trabalho também e mudar essa narrativa ao invés da gente ditar as regras de como deve ser para a pessoa com deficiência vamos ouvi-la trazer essa pessoa para a discussão para os diálogos para os debates e ali fazer com que ela coloque a melhor forma e o melhor jeito de relacionar e de trabalhar com ela e ela conosco e aí eu trago aqui eu recorro aqui para vocês uma questão que eu ressalto ser importante que é a questão do tempo né tempo de pandemia nos últimos tempos né eu falei muito tempo aqui né no tempo da juventude no tempo dessa sociedade moderna no tempo da pessoa com deficiência no tempo da mãe da pessoa com deficiência isso eu disse muito aqui e aí o tempo né trazendo a definição de tempo é a duração dos fatos é o que determina os momentos os períodos as épocas as horas os dias as semanas os séculos e outros o tempo é uma grandeza física presente não apenas no cotidiano mas em todas as áreas então o tempo é uma questão que determina os nossos momentos então estão nas nossas mãos está nas nossas mãos o que que nós vamos fazer com o tempo e eu trago aqui né o tempo ele é matéria prima da vida e eu recorro aqui uma fala do capítulo do livro Eclesiastes do capítulo 3 em que eu gosto muito sobre o tempo tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu há tempo de nascer e tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou tempo de matar e tempo de viver de curar tempo de derribar e tempo de edificar tempo de chorar e tempo de rir tempo de prantear e tempo de dançar tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar tempo de buscar e tempo de perder tempo de guardar e tempo de deixar fora tempo de rasgar e tempo de cozer tempo de estar calado e tempo de falar tempo de amar e tempo de odiar tempo de guerra tempo de paz então Eclesiastes do livro do capítulo 3 uma parte da mensagem sobre o tempo o que que nós queremos com esse tempo e agora para finalizar eu trago a vocês uma história que eu escutando o Tiago Rodrigo que eu gosto muito um youtuber ele cita essa história que é um sábio que quis dar um presente para um príncipe e aí ele leva esse presente e esse presente são duas cartas e lá ao entregar a carta para o príncipe as cartas para o príncipe ele diz olha essa primeira carta você vai guardar e vai abrir só no dia que você estiver muito feliz então o dia que você que estiver alegre que acontecer tudo de bom você vai abrir essa carta e a outra carta você vai abrir num dia que você estiver triste um dia ruim e assim foi o príncipe teve grandes guerras conquistas e estava muito feliz foi e pegou a carta a primeira carta e abriu e lá estava escrito aproveite o seu dia feliz porque ele acabará passou-se algum tempo o príncipe perdeu algumas guerras perdeu amigos estava muito triste foi e pegou a segunda carta já estava em desespero quando ele leu a carta que estava escrito confiança esse dia também passará então o que eu deixo de mensagem para vocês em toda essa nossa fala de família dos problemas da pessoa com deficiência do problema que estamos vivenciando dessa pandemia é que nos momentos bons regozijamos fiquemos felizes vibremos e que nesses momentos difíceis que tenhamos força que tenhamos fé confiança porque ele também passará muito obrigada e um tudo de bom para vocês meu nome é Denise eu vou deixar meu e-mail para vocês é denise.scursel arroba uberabadigital ponto com ponto br que vocês quiserem me enviar de perguntas de orientações de sugestões estamos aí abertos para conversar com vocês um abraço e tudo de bom 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 é tudo de bom